Se tiver ao meu alcance... Claro que tá, claro que tá, Orfeu. Presta atenção, meu querido Orfeu. Você tem alguns amigos músicos, não tem? Conhece? Músicos? Sim, rapaz, pencas. As dúzias. Qual é o plano? Músicas, vai esquecer da vida! Músicas, vai esquecer da vida! Meu amor, o que aconteceu, Angelina? Vem cá. Nossa, ficamos todos aqui desesperados e sem saber onde você estava. Por que você tá assim? Me conta, Angelina, eu tô aqui. Vocês querem saber? A vida é minha e eu faço o que eu quiser. Não, Angelina, não é bem assim. Você é menor de idade, você mora nessa casa, você tem que ter responsabilidade, meu amor. Beatriz, não merece isso. Droga de vida! Opa, amigos! Opa, polisinhas, polisinhas, por favor. É, por esse lado. Isso, por aqui, por aqui. Polisinhas, polisinhas, ok. Fiquem assim, ok. Ah, onde é que os senhores pensam que vão? É, nós fomos contratados para uma demonstração na sala da diretoria. Um, 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 um. Um, 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 um Ok. Isso. Agora só falta os amigos do Orfeu chegarem. Eu quero assistir isso de camarote. Fernando Chalfon, nós precisamos conversar. É, eu também acho. Então, eu andei pensando sobre aquilo que a Kiara falou, de a gente conseguir separar o lance pessoal do lance do Grêmio. É, eu também pensei. Ótimo. E eu cheguei à conclusão que nós, sim, podemos levar o Grêmio juntos, afinal, o Grêmio é nosso, né? Ah, eu também cheguei à mesma conclusão, olha. Ai, que bom, que bom que a gente se engana. Ah, mas aí é que você se engana. Nós seremos apenas companheiros de chapa geral. Nada mais que isso. Agora, com licença, Fernando Chalfon. Estou muito ocupada. O que foi? Esperando alguém? Tava. Mas nada que lhe diga respeito. É, dá licença, dona Beatrice. Tem uma gente aí fora com uma roupa diferente, um bigode, uns instrumentos musicais, né? Eles disseram que vieram pra... É, é, aqui mesmo, montanha. Se por favor, peça pra eles entrarem. Ah, essa senhora tá mandando. Dá licença. Pode entrar, gente. Ai, 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 ai. Não te calles, muchacha. Meu coração está em pedacitos Te dou em céu Te dou em mim burrito Para que viajes comigo Para Acapulco Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? Para já! Pedro, eu encontrei a Angelina largada no shopping. Você precisava ver, nem parece a Angelina que eu conheço. Ela até mudou o visual. Que história cabulosa, hein, mi? O que será que deu na mina? Não sei. Não sei, Pedro. Mas alguma coisa me disse que ela não tá bem. Ela não quis nem falar pra onde ela passou a noite. Moral, Guga. Acho que a mina tá pirando das ideias, só pode ser. Não sei, cara. E eu tô sem ação, eu tô com as mãos amarradas. A Angelina tá passando por uma barra muito pesada. E com quem que ela pode contar? A Débora só a pronta. Félix, Félix, não quer nem saber. Beatriz e Montanhas, elas tão fazendo de tudo, mas a Angelina tá muito revoltada. Quer saber, irmão? Vou jogar a real. Só tem um cara que pode mudar a vida da Angelina de vez, assim. Pra você, Gustavo. Eu sei, eu sei. Eu podia mesmo. Mas a gente tá muito afastado. Eu sei, cara. Porque você jogou essa história de namorar com a Débora pra salvar a vida dela, não foi? Só que agora, irmão, você tem que jogar toda a real, senão a mina vai destruir a vida dela de vez. Gustavo, tá na hora de você jogar toda a real pra ela.